E quem viu que o Banco Central anunciou algumas regras que o Pix agora vai ter? Nesse vídeo aqui eu vou falar três coisas aí que me chamou bastante a atenção Porém eu vou deixar aqui embaixo na descrição completinho pra vocês verem tudo ali que o Banco Central impôs A primeira é o seguinte, vai ter um limite aí de valor pra você enviar ou você receber Entre 8 horas da noite até 6 horas da manhã você só pode transferir R$1.000 Só pode fazer uma transaçãozinha ali de até R$1.000 Se passar desse teto aí, esquece Eles falam que a maioria das pessoas durante esse horário não fazem transações assim muito altas Não usa tanto assim o Pix E eles falaram que o limite durante o dia vai ser o mesmo limite do TED A segunda coisa que me chamou a atenção é o seguinte Vamos supor que você tem um limite aí de R$5.000 pra tá transferindo Fazer transferências aí pelo Pix Mas você precisa transferir R$10.000 Aí o que você fazia? Você entrava lá no seu banco e você alterava aquele limite lá E assim na maioria dos bancos automaticamente você poderia transferir um valor maior do que aquele teto que você tinha Agora com essas novas regras aí você vai ter de 24 a 48 horas Pra eles analisar, pra ver se é de risco, coisa e tal Pra poder liberar o seu limite Eles alegam que tá acontecendo muito golpe através do Pix Então com isso eles falam que é a segurança a mais pra gente E a terceira coisa que me chamou mais atenção ainda é o quê? É que durante o dia eles podem reter o seu pagamento até 30 minutos E à noite esse tempo pode chegar até 60 minutos Pra quê? Pra eles analisar o risco daquela transferência E com isso você não cair em golpes Entre outras coisas que eles alegam que tá acontecendo muito Essas medidas tem bastante lado negativo Porque às vezes a gente quer fazer um negócio rápido, instantâneo E agora vai ficar um pouco difícil dependendo da situação Porém tem bastante lado positivo também Aqui na minha cidade eu acho que tem uma semana, duas semanas Que uma idosa foi dopada Olha, foi dopada por uma quadrilha aí E ela perdeu mais ou menos aí 11 milhões de reais 11 milhões de reais Deram boa noite cinderela pra ela E sei lá como é que eles aplicaram esses golpes aí Mas provavelmente foi por transferências bancárias O negócio tava ficando diferente, né? E direto em vários lugares do Brasil O pessoal tá sofrendo muito sequestro relâmpago E com o celular hoje em dia você consegue transferir seu dinheiro todo Da conta bancária, coisa e tal Apesar que no meu banco, Caixa Econômica Federal O meu limite é de 5 mil só pra tá fazendo Pix Era de 5 mil, agora eu nem sei quanto que vai tá, né? Apesar que também que eu nunca transferi 5 mil assim Porque a gente é pobre Nem 5 mil a gente tem na conta Então, sabe como é que é? Eu acho válido alguma dessas regras Porém vai dificultar um pouco a nossa vida Quando a gente tiver numa festazinha Aí fala assim, ah, o dinheiro dá inteira A gente pega e já transfere Agora vai demorar um pouco, vai ser um pouco difícil Vai ter que esperar um tempinho E sabe como é que é Mas pra pobre igual eu, assim, pra mim tá tranquilo A gente não é de ficar fazendo muita transferência Então, muito obrigado pra quem assistiu Até a próxima e valeu!